Música Problema que há? Problema que há? Problema que há? Então, se você sofre, você está a vítima, a causa que se exista, o que você está a fazer, você está a fazer a vontade e o esforço de mudar a mudança para o Moris Rasek. Você vai acompanhar a conta de informação na semana com a nova história de Moris. Olandino Marques Roselia, você vai acompanhar a mudança para a mudança para a mudança para a mudança. Onde é que você está a fazer, você vai acompanhar a mudança de administrativo do Brasil, município dele. Você vai acompanhar a mudança do Brasil, você vai acompanhar a família simples, você vai acompanhar o Olandino Roselia e você vai acompanhar a mudança do Brasil. A mudança de contrário é que você vai acompanhar. Naim hito. Maibê, sira ia esperança kata, sira-neu oang, belaeta educação, nebê, dia, gliu, sira. História Moris entre em Maida e em Maida selu, que lá nasão. Com posto Moris e a cidade, nomas Moris e a área remota, sira. Maibê, condição Moris e a cidade, e a área remota quase se deu a mudança nebê significativa. Mas que Timor-Leste, o que um rastecante não era nulona, tamba se ia enfrentar dificuldade nebê, Hanesan. Hanesan, Holandino, Marques dos Santos, Rogelio dos Santos, Hamutu, com o Nia-Oang, Nangito, de memores e a cidade de Lili, be si queras e a reporto internacional Nicolao Lobato, de behela e a uma simples, humedida, seis vezes cinco, nebê didin hô kalêng, hô de satan netik, udambeng, no loromata, nianhanas. Uma simples idane, saia nesan maho ida, ba família Santos. Mas que ia tempo udang, habu con ser anitopafatin, maibê, sira paciencia, turho de hen, humedê, bahira udang para, sira foim descansa. Olandino dos Santos, hônia familia, mê hôsi munisípio, Lixá, nebê hela det, ia uma simples ida, nebê didin hô kalêng, no quarto ida, la ia sala visita, mê be, ia quarto ida, hô varanda. Nune, familia simples ida ne, hônia oang nangyitu, toba det, ia quarto ida, tau kamarua, hô de sira, descansa. Uma nebê didin hô kalêng, hô metade dede, hôsi didin lôlong, uma neang, causa udang bem, tama, halobê na lihum, no dificulta emanánsia, behôric ia uma ne, la bela descansa, ia tempo, udang no anem bot, no obriga sira, tenkê helik ang, hôsi udang bem, ia uma talih. Olandino Marques dos Santos, Hojelia dos Santos, Hela Ialdia, Betotasi, Sukumadohi, Posto Administrativo doang Aleishu, Munisipi Dili, DSD Iyatinang, Rehung Rua, Sanulu, toohing lorong. Setembu, rôta tângsá, tâto halaman, pâsain, tâto halaman, tâto halaman bâh, tâto halaman bâh, tâto hori halaman bâh. Pâsain, tâto tângsar, hêlg bâh, hêlg mai, tâto halaman bâh, rôta tâto halaman bâh, tâto hal elephants, umidaоп, uhida equipmenting, uhidaie promisingh, sâllats, Não me lembro, não me lembro. O jovem é que a gente está sofrendo de asma nao alesa e a aem parte caro, mas a gente não sofre o holandino, não é? A gente matou a nossa vontade e o serviço pode sustentar a nossa família. Além de morar de asma, o holandino é uma coisa que tem a reúne de asmães. Há um acidente e a parte colmera que o resultado foi muito caro. Togar. o holandino onde cabem depende de a família vizinho será o holandino marques o triste até te banheira nemora se ataca macaz se ramos lá e osa ato sosa e moro no bahuso vizinho ato forte osa vizinho mos lá e osa então o holandino torrento moras neto holandino e atividade lor lorong azúdani perseguir a jeliatá ai café tahang hoditaka modo kanku luni bayira emaruma bolonia ato halo uma holandino hukunisangune o paciencia nye bakahur massa hode ajude ema halo uma no husi servisone ema foi mfo fos aku ida homina litro lima basira e sidoso torrent haulebele toram bobo torah sotazian torrentoende sódian torrentoende correntoende hau peda serviço mas so and murky de ouhing hau turu dabaء balesira mas ai hau peda serviço torrento osa e-ra sou massa servi di bloc e so a moro pneu se more me layan talo lebele o stodem kan a moro gane ide quarter o lima pu ka e porque o percent verde a feito horse a yalto hat sekar ago osa taholah 20% nerua he A gente não sente nada mais Mas a gente se vê que a gente se sente nada otheramente a gente que se sente nada a gente correu a gente não consegue nada A gente tem que fazer isso A gente tem que fazer isso A gente tem que ver que o pessoal A gente vê que a gente tem que fazer isso Coberto ao mesmo tempo A gente tem que fazer isso Isso é tudo isso Então é muito difícil Da gente tem que fazer isso o que é a contada na maté na tua na matéria gelia dos santos uma tabinha a tete a cara dunha atua ela ia uma neve digno me be honey parceiro neconeção moras obriga sira tem que heladete uma simples homedida seis vezes cinco neve de dindade o calém baby situs angirak não é? Não é? Não é? Estou com a gente. Eu tenho boração de fazer o serviço. Eu não tenho boração de fazer. Eu estou aqui então. A gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem paz. Agora tem paz. Não tem paz. Não tem paz. o 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